E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora com mais uma review de nosso especial de Tarni Type, né gente? Review do episódio 12 e último episódio principal de Tarni Type, né gente? Lembrando que a gente também tem um episódio especial que eu também vou cobrir ele com vocês aqui, beleza? Bom gente, o episódio 12 ele marca o final da série principal, né? Ele dá prosseguimento aos acontecimentos bombásticos do episódio 11 e eu acho que ele é um episódio fantástico, gente Ele é um dos meus preferidos de Tarni Type, ele é o episódio mais longo da série principal também E na versão do diretor ele é ainda mais estendido, né? E a gente vai conversar tudo sobre ele agora, mas antes quero lembrar vocês da baquinha que tá rolando aqui no Bellman News O dia a gente vai comprar um celular, melhorar ainda mais qualidade do vídeo aqui do canal Todas as informações estão na descrição do vídeo, qualquer vlog é muito mais que o vídeo Desde já, meus amores, quero agradecer todo mundo que reassistiu o Tarni Type aqui comigo Muito obrigado, gente, de coração mesmo, muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho E bora aí que a gente ainda tem mais duas reviews, né gente? Essa daqui e a review do episódio especial de Tarni Type, que ó, é maravilhoso, né? Assim como esse episódio aqui também Enfim, com isso dito, meus amores, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se tá inscrito, sem mais relações Bora com mais uma review do nosso especial de Tarni Type Review do episódio 12 Então, vamos lá! O episódio se inicia com o Tarni chegando destruído em casa, né gente? Lembrando que o Tarni acabou de terminar com ele aqui E o Longo foi lá tentar confortar o Tarni, né gente? Mas ele falhou nessa missão, ele não conseguiu confortar o Tarni direito ali E aqui o Tarni vai pra casa ali e acaba se encontrando com seu irmão Mas ele desaba em cima do Tarni, começa a chorar muito O Tarni pergunta o que tá acontecendo e o Tarni fala que o Type terminou com ele Tarni tenta confortar o irmão dele aqui, que está inconsolável, né gente? E o Tarni fala que não entende porque que o Type terminou com ele Que isso faz doer muito mais E o entregando uma ótima atuação, inclusive E aí a gente vai pra essa cena que o Tarni ainda tá sofrendo muito pelo Type ali, né? Aqui ele tá de frente pra piscina E ele começa a falar que ele só quer o Type de volta Ele até brinca falando Volte e me xingue mais uma vez Eu sinto tanta sua falta, tá? Fica bastante descontrolado aqui e joga o celular dele na piscina, né gente? Não que isso seja um problema, né? Afinal o Tarni é bem rico E aí o Longo vai até a casa do Tarni, né gente? E ele acaba se deparando com o Tarni aqui O Longo pede para o Tarni pra ele ver o Tarni, né? E o Tarni fala que o Tarni está dormindo Quer saber como que o Tarni está, né? E o Tarni fala que o Tarni não está bem não E aí, gente, o Longo comenta com o Tarni Que ele tem inveja da família do Tarni, né? Que é uma família muito companheira Uma família muito amorosa Uma família muito unida O Tarni fala que o Longo pode visitar quando ele quiser Que ele também faz parte da família O Longo engana o Tarni, né gente? Que é super gentil com ele, inclusive Acho sim que as palavras que o Tarni falou aqui Deu uma movimentada aí no coração do Longo, né gente? Mas não o suficiente pra acabar com essa obsessão que ele tem pelo Tarni O Longo é tão maluco aqui Que ele briga muito com o seu integrante de banda Que fica reclamando ali que o Tarni não está participando mais dos ensaios e tal O Longo fala com uma voz muito severa e séria, né gente? Que o Tarni é a estrela da banda E que ele é insubstituído Obcecado ao extremo que fala, né Brasal? E aí o Tarni vai até o Type, né? E pergunta se pode conversar com ele O Type está um pouco sem jeito aqui, gente Mas ele aceita conversar com o Tarni O Tarni fala para o Type que o Tarni está péssimo Ele quer saber o que aconteceu O que levou o Type a terminar com o Tarni O Type fala para o Tarni que ele fez isso pelo Tarni, né? E que na vida ele terminaria com o Tarni apenas três vezes E essa foi a terceira vez O Tarni fica confuso, né? Porque ele também entende aqui que o Type ama o Tarni, né gente? Então por que eles terminaram? E aí o Type conta para o Tarni o plano que ele elaborou ali Para tentar desmascarar o Long O que aconteceu, gente, é que naquela cena que eles cortaram Do Type confrontando o Tar O Type conseguiu fazer com que o Tar conte a verdade para ele, né? E o Tar contou tudo para o Type, gente Tudo o que o Long fez Ele inclusive mostrou o vídeo para o Type Type sabendo que o Long e o Tarni são melhores amigos por muito tempo, né? Ele elaborou um plano para desmascarar o Long na frente do Tarni, né gente? Assim, não vai restar dúvida De que o Long é um grande de um filho da puta dissimulado E que foi ele que estragou Todas as relações românticas que o Tarni já teve na vida E aí o Type se encontra com o Long Ele começa a deixar claro para o Long que ele sabe a verdade, né? Ele confronta muito o Long aqui O Long é ainda mais enlouquecido do que ele já é, né? Ele vai para cima do Type com toda a força, né? Ele começa a socar o Type ali O Type não reage, né gente? Porque isso faz parte do plano dele Começa a enforcar o Type E tem um momento que ele vê uma pedra ali, gente E ele ia pegar a pedra para dar na cabeça do Type, né? Só que nesse momento o Champ e o Techno Que está vendo tudo de longe e filmando Para mostrar para o Tarni Interferem, né? Aqui o Tarni para o Long também, né? E o Long bem dissimulado Tenta manipular aí os sentimentos do Tarni, né? Tenta falar para o Tarni que não é nada disso e tal Ele não consegue entrar na cabeça do Tarni, né gente? Ele não consegue enganar o Tarni E o Tarni, gente, começa a se culpar muito Pelas coisas que o Long fez, né? Ele até chega a pensar aqui Que se ele não tivesse entrado na vida do Tarni E nem do Type Nada disso teria acontecido, né? O Tarni, ele tem muito disso, né gente? Ele pega muitas responsabilidades Que não é dele para ele, né? Eu amo como que o Type consegue fazer o Tarni Enxergar que a culpa não é dele de jeito nenhum, né gente? Ele enfatiza isso para o Tarni E o Tarni não tem absolutamente culpa nenhuma Pelas coisas terríveis que o Long fez O Tarni aqui está bastante abalado, né gente? O Type tentando confortar e consolar ele aqui E o Long fala para o Tarni Que ele vai sair da faculdade, né gente? Que ele vai embora Porque assim o Tarni não precisa desistir da música Não vai tirar a música do Tarni também E aí Xemp, Tecnô, Type e Tarni vão embora E o Long fica aqui sozinho, né gente? E essa cena do Long sozinho na época, Brasil Fez muita gente simpatizar com o Long Mesmo com as coisas terríveis que ele fez Por que, Brasil? Porque a atuação do Cal aqui, gente É fenomenal, meus amores Atuação brilhante, inclusive A gente consegue sentir toda a dor do Long ali Ele colocando a mão no rosto ali Ele fazendo uma expressão de que agora Ele está completamente sozinho Espetáculo, gente O Cal entrega muito, né? E aí ele vai para a casa dele Onde ele se encontra com a sua irmã mais velha Que acabou de chegar da Alemanha E o Long fala para ela que se ninguém ama ele Por que que ele nasceu? Ele ficou sozinho por muitos e muitos anos Que agora ele não tem mais ninguém, né? Ele estragou a única relação que ele tinha com uma pessoa, né gente? Que é com Tarni Fala que não é assim Ela fala que nem ela Nem o irmão mais velho do Long Sabia que ele estava nessa situação Que ele se sentia dessa forma Ou seja, eles não faziam ideia Que o Long se sentia abandonado dessa forma, né? E assim, gente Tem um certo escritor Chamado Kennedy Que escreveu uma fanfic Para o Thorne e para o Long Onde eu dei continuidade à história do Long Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado Para quem quiser ler, tá bom? E a ideia dessa fanfic Do porquê que eu jutei o Thorne e o Long Eu explico para vocês em detalhes Na review do episódio especial semana que vem O Tarni e o Type voltam ali Para a casa deles, né? E o Tarni começa a cuidar dos ferimentos do Type O Type até fala Que apesar do Long ser magrinho ali A mão dele é pesada, né gente? A gente vê o Type com o rosto bastante machucado aqui O Type começa a se desculpar com o Tarni Por causa do plano dele, né gente? Ele explica que ele precisou fazer isso Para sim o Tarni ter certeza O quão ruim o Long é Ele conta o plano em detalhes Para o Tarni Brasil Inclusive o que aconteceu com o Tarni E ele deixa claro Que assim como o Tarni ficou muito destruído Assim como o Tarni enlouqueceu Quando o Type terminou com ele Ele também se sentiu da mesma maneira, né gente? Ele teve que usar todas as forças ali do corpo dele Para não voltar com o Tarni Para sim dar continuidade no plano Fala que ele ficaria mais chateado com o Type Se não fosse o Pitornio ter contado a verdade para ele, né gente? Então o Type contou a verdade para o Tarni E o Tarni foi lá e contou a verdade para o Tarni O Type se desculpa mil vezes aqui com o Tarni E aí o Tarni fala que sim Que ele vai perdoar o Type Desde que o Type prometa Que ele vai ficar com ele para sempre Aqui o modo gado já ativando novamente, né gente? E ativando no nível 8 mil, né meus amores? O Tarni volta a ser um gadinho Muito gadinho mesmo Um semicadelizado do jeito que o Brasil ama do Type A visão do Type aqui que é pra já, meu marido Gente, veio o beijinho na testa Que é a coisa mais fofa do mundo Vocês sabiam que quando o Mil e o Goof Encaixam a testa um no outro, gente? A gente tem um formato de coração ali Maravilhoso, Brasil Lindinhos demais Perfeitos, né gente? Perfeitos com uma química Top Imperadores Químicas da Tailândia, né? E o Type indiretamente fala que ele ama o Tarni, né? Só que o Tarni quer escutar isso diretamente mesmo, né? Ele quer escutar eu te amo da boca do Type Ele vai insistindo ali com o mozão dele, né gente? Até que o Type fala Então presta atenção que eu vou dizer isso apenas uma vez E aí ele fala que ele ama o Tarni Né gente? Essa cena me deixa com o coração quentinho Gente, eu amo o meu casal E aí o Type fala para o Tarni Para o Tarni bater no Long por ele, né? E o Tarni fala que ele não conseguiria fazer isso Porque ele não quer ver o Long nunca mais O Type e todos nós compreendemos isso muito bem, né Brasil? O Tarni começa a explicar para o Type Toda a solidão que o Long passou, né? Que o Long foi abandonado ali Que o Long nunca teve nada, né? Nunca teve ninguém Até o Tarni aparecer na vida dele E meus amores Vem o momento da sacanagem, entendeu gente? Vem aquele momento fervente de Tarni e Type Do jeito que o Brasil adora E aqui, gente O Type aderiu aí Ao fetiche do mozão com gelo, gente É sobre isso, entendeu? Então já traz o gelo aí, né? Esse gelo frio Que vai ficar mais quente que um vulcão E aí, meus amores? A gente tem aquele beijão ali Envolvendo a troca de gelo, né? E o Type querendo bis, meus amores E é beijão para todo canto, entendeu? E é língua para lá E língua para cá Porque, gente Para passar esse gelo aí Da forma que eles estão passando Tem que ter rolado língua, né Brasil? E assim A gente sabe que mil e gufo Se beijam de língua, né? É curioso, meus amigos Aquela efervescência de milhões, entendeu? Aquela efervescência de milhões É cada beijão aqui, gente Que até hoje É um grito atrás do outro, gente Agora vamos falar um pouquinho Do TAR e do TUM, né Brasil? O que aconteceu aqui É que o TAR conta para o TUM Tudo o que ele passou Perde desculpas para o TUM Por ter escondido isso dele E o TUM fala que tudo bem Que agora ele entende muito mais o TAR TAR acaba indo estudar na França, né? A gente vai voltar mais no TUM E no TAR daqui a pouco, tá gente? Voltando agora para o TAR e para o Type TAR fala para o Type E para o Type falar para o TAR Que ele sente muito Pelo que o Long fez ao TAR, né gente? Lembrando que o Type disse para o TAR Não se aproximar mais do TAR, né gente? E aqui o gadinho dele Está obedecendo a ordem do TAR E o TAR deixa claro para o TAR Que ele sempre vai vencer Quando se trata do TAR A gente sabe que ele vai mesmo, né gente? O TAR beija o chão que o TAR pisa E pede bis ainda Homem é extremamente gado O TAR se despede do TUM E a gente vê um desenho Que o TAR fez Um desenho muito fofo entre eles, né? Fala para o TAR se cuidar, né? A gente vê o TUM bem abalado aqui Porque a pessoa que ele é apaixonado Está indo embora Eles entrelaçam a mão aqui E agradece o TUM Por tudo que ele fez Pelo TUM cuidar dele E o TUM fala para o TAR Que o TAR é a pessoa mais importante da sua vida O único que ele ama no mundo inteiro E que ele sempre vai amar TAR e TUM, Brasil Não são irmãos de sangue, tá gente? Eles se tornaram meio irmãos Porque o pai do TUM Casou com a mãe do TAR Onde eu sei, meus amores A Meme não fez uma novel Exclusiva para TAR e TUM Ela realmente deixa em aberto ali Se o TAR e o TUM Vão ter uma relação romântica ou não E, meus amores A gente tem o TAR Cantando Hold My Time, né? A música principal dele E do TAYP Para o TAYP, gente E essa música, gente É um hino atemporal, entendeu? A letra dela é simplesmente Lindíssima, Brasil Me arrepio todinho Na hora que essa música Começa a tocar, gente Aqui a gente tem muita troca De olhares apaixonadinho Entre o TAR e o TAYP, né? E tem muita profundidade aqui também E eu quero destacar Algumas estrofes da música Para vocês Perguntando se você sente o mesmo Eu deveria esconder esse sentimento Ou eu deveria te contar Quero que você seja Meu último amor Aquele que compartilha Cada respiração comigo Você nunca solte a minha mão E aí depois, gente A gente sabe que Quando se tatra do TAYP O maridão TAR e Brasil Tem tesão 24 horas 7 dias na semana, entendeu? Então ele já vai Para a malícia aqui É que ele tenta ir Pelas beiradas, né, gente? Ele até vira para o TAYP E fala TAYP, você não quer me comer, não? Mas a gente sabe Que mesmo que o TAR oferece Para o TAYP ser o ativo Com ele Gente, ele sempre consegue Virar o jogo, Brasil Ele sempre consegue Ser o ativo Por isso que o TAYP Não cai mais nessa E aí o TAYP fala Que ele realmente Se apaixonou pelo TARN Eles ficam de mãos Entrelaçadas aqui A cor mais fofinha do mundo Né, gente? Maravilhoso E aí, Brasil Dois anos se passam E a gente chega no momento Que TARN e TAYP E Love by Chance Se cruzam Aqui já estamos na metade Da história do A.I. E do Pitch E do Tim e do Khan TARN e Brasil Além de tudo que eu já falei Que ele é do TAYP, gente Ele também é o DERI do TAYP Pagando tudo do bom E do melhor ali Para o mozão dele E o TAYP se gaba ali Para os amigos Né, gente? Maravilhoso E aí veio o momento, gente Que os iludidos e iludidas Que ficaram shippando No shipp no intern type Foram a loucura, né, gente? Porque o shipp Simplesmente vira para o tecno E fala Vai comer o tecno, né, gente? E aí o tecno Oi, você vai fazer o quê? E aí o shipp Fala que não Que ele falou errado Que ele vai comer com o tecno, né, gente? Ele está convidando o tecno aí Para eles irem almoçar Na época, gente Já tinha saído Love by Chance, né? Então a gente já sabia Que o par do tecno É o Kla, né, gente? Inclusive eu contei Toda a história do tecno E do Kla Para você já aqui No BR Maníacos O link está aqui embaixo Para quem quiser saber Toda a história do Kla E do tecno Queria muito que a Meme Tivesse colocado o Kla Nessa cena, gente Porque imagina O lobão Escutando isso E aí o Tarn E o Type Se encontram com o Peach E o Tim, né, gente? A gente tem aqui A participação especial Do Sente E do Min Aqui o Tim Está indo buscar o Khan, né, gente? Já rolou aquele momento icônico Que o Khan Beija o Tim No campo de futebol Na frente de todo mundo Dá um sorriso Que me arrepia inteiro Quando ele fala Para o Tarn E para o Type Que o Khan é dele O Tarn e o Type Confirmam para o Peach, né, gente? Que os dois são um casal sim E como eu já expliquei, gente É que o Peach Já está namorando o Ayr E aí o Type E o Peach Falam alguma coisa O Tarn Não escuta o que é E depois o Tarn Pergunta para o Type O que foi Que ele conversou com o Peach Fala que não vai contar Para o Tarn, né? E aí a gente tem Aquele momento Que o Type Fala Que ele odeia o Tarn, né? E o Tarn Fala que isso quer dizer Que o Type Ama ele Ele começa a se aconchegar Todinho ali no Type Gente, muito gadinho E ele se provocando De um jeito muito boiolinha Levando o Brasil A um surto coletivo gigante O Type falando Que ele odeia o Tarn Mais do que qualquer coisa No mundo E o Tarn Corrigindo a fala, né? Isso quer dizer Que você me ama Mais do que qualquer coisa No mundo Dá o braço a torcer, né, gente? O Tarn É simplesmente irresistível, né? E aí ele fala Sim, eu te amo São o maravilhoso deles Aquele sorrisão Carregado de amor As mãos se entrelaçando Mais uma vez Esplêndida de Mil Goof Nessa cena mega fofa E romântica Entre Tarn e Type A série principal Chega ao fim Mas a história Não terminou aqui Porque a gente tem O episódio especial E esse episódio especial Ele vem pra reforçar Pra gente O crescimento E o amadurecimento Do Type Não é mais homofóbico, né, gente? Desde o que aconteceu Com o Con Ele entendeu Que ele estava Completamente errado E cresceu muito No decorrer da história, né? E a gente vai Solidificar isso, Brasil Na review do episódio especial Semana que vem Por hoje é só, meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Aqui a gente conclui Os episódios principais De Tarn e Type O surto, Brasil Não terminou ainda, Brasil É, a gente ainda vai surtar muito No episódio especial De Tarn e Type Que eu já vi Sei lá, umas 20 vezes, né? Mas enfim, gente Comenta aí pra mim O que vocês acharam De Tarn e Type Você que assistiu A primeira vez Concorda com o que eu falei Discorda completamente O que você achou da série Comenta suas opiniões Aqui pra mim E bora discutir Meus amores Podem comentar aqui também Qual é o próximo Boys Love Que vocês querem Para esse quadro De reassistir no BL Com o Kennedy, né, gente? O Boys Love Que eu estou na minha cabeça, gente É Love by Chance Mas aí comentam aí Porque eu já falei pra vocês A voz do povo É a voz que manda aqui Então comenta aí pra mim Eu quero muito saber Qual é o próximo Boys Love Que vocês querem Pra esse quadro E existe sim A possibilidade Do próximo Reassistindo com o Kennedy Ser ainda esse ano Meus amores Eu vou fazer o meu melhor Para que isso aconteça, tá bom? Se você gostou do vídeo Por favor não se inscreve A sua atenção no vídeo E do canal Às vezes você vai estar Na descrição do vídeo E não se inscreve Me acompanhar lá no Instagram Pra ter uma missão De um pouco maior comigo Saber as novidades Do mundo Boys Love Se você é novo no canal E gostou do equipe Vendo também os conteúdos Não se esqueça de se inscrever Se você puder Se não se inscrever Se você puder Para mais informações Cesse a descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima meus amores Um beijão Bye bye